Música 29 de janeiro de 2018 Corinthians marca gol relâmpago e vence o São Paulo no primeiro clássico do Paulistão Timão apresentou hoje o zagueiro Henrique Palmeiras segue sobrando no campeonato Vence o Bragantino e mantém aproveitamento de 100% na competição Santos sofre para empatar com o Ituano no Pacaembu Principal reforço da temporada, Gabigol é apresentado na Vila Belmiro Barrado nos dois últimos jogos do Tricolor Meio campista pode reforçar equipe no jogo contra o Madureira Quarta-feira pela Copa do Brasil Júlio César assina contrato de 3 meses e volta a vestir a camisa do Flamengo Você vai ver também um show de gols pelos campeonatos estaduais e na Europa Continue com a gente O Gazeta Esportiva começa agora Olá, boa noite Um minuto Esse foi o tempo que o meio campista Jardim precisou para marcar o gol Que abriu o caminho para a vitória do Corinthians diante do São Paulo Por 2 a 1 no primeiro clássico do Paulistão Para o Tricolor restou lamentar a segunda derrota em 4 jogos na competição Veja os gols com a narração de Vinícius Rodrigues Clayson De costas para a zaga Faz bem o passe no Jadson Capixaba Na bola do meio para o Rodriguinho De primeira para o Jadson Condição legal Pode pintar o gol do Corinthians Gol Jadson Gol do Corinthians Petros Militão Mais à frente o Marcos Guilherme O cruzamento no segundo poste para o Brenner Está lá Gol Brenner Gol do São Paulo aqui no Vaqueimu Escanteio para o Corinthians Agora quem bate é Clayson De perna à direita Bola com efeito Balbuena Está lá Gol Balbuena Gol do Corinthians É do zagueiro artilheiro É do zagueiro matador El Paraguay de Orafiel Vitória é sempre importante Mas a gente tem que ter a consciência Que tem muito que melhorar ainda É um início Né E com vitória assim As coisas ficam mais fáceis Mas tanto eu técnico Como toda a minha comissão Tem que ser inteligente Para a gente saber melhorar Acha Muitas vezes a vitória pode esconder muitas coisas Muitas vezes a derrota parece que está tudo errado E não é assim Então a gente tem muito para trabalhar São Paulo naturalmente sai com uma derrota Mas uma derrota Onde nós reconhecemos que o Corinthians fez por merecer a vitória Porém o São Paulo não merecia jamais essa derrota da forma como aconteceu Então eu acho que são duas situações bem distintas E eu vejo um crescimento muito bom da equipe em todos os aspectos Enfrentando uma das melhores equipes Se não a melhor nesse momento Do futebol brasileiro Até pelo título conquistado aí Há pouco menos de um mês A única coisa assim que ficou muito abaixo no meu modo de ver Que para jogar com dois meias A gente tem que ficar mais com a bola E o segundo tempo a gente não ficou com a bola Não conseguiu Nos poucos momentos a gente conseguiu envolver o São Paulo Mas a gente tem que ficar mais com a bola É o que eu vou procurar melhorar Essas triangulações, aproximações É saída lá com o Cássio Já abri bem os zagueiros para a gente sair com essa bola Para que essa bola chegue com qualidade No pé do Jadson e do Rodrigo Para acionar esses dois jogadores de velocidade Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva É uma alteração tática que o Carilli está propondo É interessante O time fica um pouquinho mais vulnerável Mas também fica com um poder de fogo maior Me agrada muito esse posicionamento tático com o Gabriel como único volante Dois meias centralizados O Jadson e o Rodriguinho E dois outros jogadores mais abertos pelos lados O Romero e o Cleisson Realmente é um time que fica mais leve e mais criativo O Corinthians Eu achei curiosa a declaração do Orival Porque ele reconheceu que o Corinthians mereceu a vitória Mas o São Paulo não merecia a derrota Como ocorreu Não foi uma goleada, quer dizer Então, ou o São Paulo Ou o Corre mereceu ou não mereceu Mas no meu ponto de vista E acho que o Flávio vai concordar comigo Suponho O Corinthians mereceu a vitória, sim E por uma questão muito básica Que a gente já pregou Antes mesmo de o jogo acontecer O Corinthians é um time pronto Entraram peças novas Duas, três peças Mas nem três peças ainda entraram para valer Os jogadores já estavam fazendo parte do time E o São Paulo está em formação Então, obviamente, o Corinthians era favorito Não só por jogar com o apoio da torcida Mas principalmente por já ter um time pronto E o São Paulo está em formação E considerando que o São Paulo está em formação E aí talvez seja isso que o Dorival quis dizer Acho até que o São Paulo fez frente ao Corinthians Em boa parte do jogo Especialmente no segundo tempo Concorda comigo, Flávio? Boa noite Boa noite, boa noite Boa noite, Celso e amigos do Gazeta Esportiva Mas hoje não tem como comparar um time com o outro Poderíamos ter um resultado até diferente O empate não seria nenhum absurdo Pelo que se viu em campo Mas sem dúvida hoje O Corinthians está em um estágio bem superior do São Paulo Bem superior Ele era o favorito Prevaleceu Quando o São Paulo tomou o primeiro gol A impressão que a gente tinha É que ou o Corinthians se acomodava E aí o São Paulo podia reagir Na moral Ou o São Paulo podia até tomar uma goleada E houve um momento em que parecia que isso iria acontecer Demorou um pouquinho Mas o time do São Paulo foi se assentando E de novo Os meninos quando entraram Deram conta do recado Paulinho Boia Kaique O Brenner crescendo É preciso tomar muito cuidado Para não afogar a chance desses meninos de aparecerem Tem horas que você tem que dar chance E se ela passar Ela não volta com a mesma força Esses meninos eles têm justificado a chance que estão recebendo Todos eles Brenner, Kaique, Paulinho Boia Não sei se vale a pena você ficar trazendo o jogador de fora E tirar a oportunidade dessa molecada A propósito, eu falava uma coisa que me chamou a atenção ontem Ontem não, sábado Na declaração do Dorival Júnior Elogiou o Nenê Elogiou o Treges Mas ao mesmo tempo ele deixou claro Que não foram jogadores indicados por ele Não, ele que é jogador de velocidade Ele foi aqui no mesa Quando ele perdeu o Hernanes Ele mudou o jeito de jogar no time O time jogava pela esquerda e virava o jogo pela direita Por um jogador que vinha de trás Hoje ele está fazendo o time com jogo rápido Porque não dá pra... O Petros não tem a mesma característica do Hernanes Ele não tem um jogador assim E o Nenê que chegou também não é um jogador Que tem o ritmo do Hernanes Então nem suporta o mesmo ritmo Então ele pediu dois jogadores de velocidade Ele trouxeram o Nenê e o Treges Bom, e daqui a pouquinho nós vamos falar das apresentações Dos atletas Henrique e Gabigol E a gente quer saber a sua opinião Qual a apresentação mais importante do dia Henrique, zagueiro do Coringão Ou o Gabigol, atacante do Peixe Dê a sua opinião no site Gazetasesportiva.com Resultado a gente mostra no final do programa de hoje E é o Gabigol, não é não? É, porque o Henrique, embora seja bom zagueiro Ele chega num time já montado A presença dele não é tão fundamental assim Vai agregar, vai acrescentar Isso não se discute, chega pra ser titular Mas não é, digamos assim Uma função que o Corinthians seja tão carente Pedro Henrique tem dado conta do recado Já o Gabigol, que eu não sou fã dele Sinceramente não sou fã do Gabigol Da pessoa ou do futebol? Do jogador em si Eu acho que o comportamento extra-campo Atrapalha demais o jogador dentro de campo Mas por outro lado Reconheço que é um jogador que tem qualidade técnica E voltando pra um clube que ele se identificou tanto Eu acho que vai ser muito útil ao Santos Tem muito a oferecer Então eu acho que o Gabigol é o mais importante Bom, o Palmeiras segue... Não, e o Flávio Ah, Flávio, verdade O Gabigol, né? Depois desse corte ele vai falar o quê? Não, não foi não Não foi não, não foi não Mas ela falou pra mim que não ia deixar você falar mesmo É porque vocês têm... Eu respeito esse tipo de... Entendeu? De tempo e tal Eu sei como é que funciona Ah, porque o Flávio já imaginava do Gabigol Mas também tinha esquecido O Palmeiras segue sobrando no Paulistão Sem maiores dificuldades O Verdão venceu o Bragantino por 2 a 0 E manteve o 100% de aproveitamento na competição Veja os gols com a narração de Vini Rodrigues Dudu Vem trazendo pelo meio Dudu, ainda ele Dudu sofreu falta Duas vezes o Evandro Já cobrada Michel Bastos Vai no fundo Michel, cruzamento No segundo poste Pro Queno Dentro do gol Queno Gol do Palmeiras No cruzamento do Michel Bastos O Queno que acabou de entrar Faz um Palmeiras Zero Bragantino Domina Lucas Lima Felipe Melo Lançamento pro Dudu A condição é legal Dudu Vai invadindo a área O capitão do Palmeiras Dudu fez a finta Tá lá Gol Laço Dudu É do Palmeiras 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 pelo investimento Pela expectativa que se gera em torno de começo de ano e possibilidade de conquista de título Sempre é uma equipe que vai ser vista de um modo diferente É claro que esse começo coloca um pouco mais de carga e motivação nos adversários É a humildade de saber que tá no começo, que tem muito caminho pra percorrer, mas que foi de fato, tem sido até esse momento um bom começo Esse momento de começo de temporada, como eu disse por vez, a perna tá um pouco mais pesada, né, o Bora foi o que iniciou todos os quatro jogos até esse momento, foi substituído em alguns e outros não, né, hoje eu tive a oportunidade de colocar o Moisés pra jogar e tentar deixar todo mundo equilibrado pra poder tomar as decisões Que bom que aqueles que entram, entram bem, né, dá um leque de opções pra poder mudar a equipe se desejar Ah, Flávio, Palmeiras tá fazendo o papel dele, claro, tem as limitações de início de temporada, não dá ainda pra esperar o time voando, brilhando, mas tá vencendo os jogos e convencendo, né, aos poucos esse time vai acertando Acho que a importância de você ter 100% de aproveitamento, ou do Palmeiras ter 100% de aproveitamento, é pra dar tranquilidade mesmo sobre o Roger Machado, sabe, de confiança do torcedor, de confiança dos dirigentes Mas principalmente do torcedor mesmo, que não entende muito se o time tá produzindo ou não e só enxerga o resultado Dá 100% de aproveitamento, primeira vitória fora de casa, não há muito o que contra-argumentar, Flávio É, resultado ajuda, agora a gente só vai saber o nível do time do Palmeiras quando ele pegar algum time mesmo, de verdade, né O Campeonato Paulista tem um monte de time ruim, os quatro grandes, e aí quando você joga com um time ruim, a chance de você ganhar é enorme E o Palmeiras, que tem um elenco espetacular, um grande treinador, tá aproveitando bem isso, então dá pra saber, né Pra mim a estreia do Palmeiras é domingo, contra o Santos, e mesmo assim o Santos não tá jogando tudo isso Mas de qualquer forma, aí sim, você tem um teste Fora isso, uma casualidade ou outra e tal, os times intelectuais, tudo ruim pra caramba O nível do campeonato é enorme Então a gente vai falar do Santos daqui a pouquinho, mas ontem que jogou mal contra o Ituano E mesmo assim empatou E empatou E antes mesmo de você começar a falar, deixa eu só fazer uma correção, porque eu falei aqui, né Ah, primeira vitória do Palmeiras fora de casa Mas aí eu me lembrei que já é a segunda, né O Palmeiras já tinha vencido o Botafogo por 1x0 Então só pra corrigir, que foi um lapso da memória A idade vai chegando, aí já viu, né 100% né, de aproveitamento Não, isso eu já falei Então, se é 100% de aproveitamento Você achou que era o único jogo? Fora de casa Ah, bom No Pacaembu, um gol salvador do garoto Rodrigo Rodrigo com Y Aos 45 minutos do segundo tempo, evitou a derrota do Santos para o Ituano Veja como foi a partida na reportagem de Alexandre Silvestre A primeira de muitas vezes do Santos no Pacaembu em 2018 é bem emocionante e dramática para os 13 mil torcedores presentes Com direito a heróis e vilões Vitor Ferraz, por exemplo, bastante vaiado No sacrifício até o fim da partida De tipóia e tudo Pra não deixar o time na mão Gabigol só espiando, matando saudades da galera antes da bola rolar Outros meninos da vila à disposição de Jair Ventura Pra partida contra o Ituano Poupar para domingo que vem Clássico diante do Palmeiras 15 da base são relacionados 3 na equipe titular Entre eles o zagueiro estreante Robson Bambu Infeliz aos 17 minutos Desviando o chute de baralhas E derrubando a muralha Vanderlei Antes de abrir o placar O galo de Itu já merecia o gol Mais de um Vanderlei, como sempre, inspiradíssimo Inúmeras vezes O jogo todo, aliás Uma jogadinha mais ou menos do Peixe Sai lá pros 40 Copete tenta pegar o embalo Do lado de lá Tem outro goleiro de corpo quase fechado Wagner seguraria a bronca Até os 45 do segundo tempo Na volta do intervalo Mudanças no Santos Logo de cara Giamota e Sasha Novinhos em folha Enchem a torcida de esperança Sasha novamente Wagner novamente Vecchio arrisca Adivinha se o Wagner pega Pressão pelo empate Com o veterano Renato E com um molequinho de 17 anos Que sai do banco Para resolver Rodrigo Largando as fraldas Assediado pelo futebol europeu Com multa a recisória milionária Repete o feito do jogo passado Em Campinas E por pouco Muito pouco Ele não vira nos acréscimos Estaria nascendo mais um Menino da vila? Um jogador realmente diferenciado Mas Ele tem a situação física ainda Um menino A gente tem que ser Um trabalho gradativo Acho que a torcida tem toda razão De pedi-lo Eu como torcedor Também a tá pedindo É um jogador que já caiu Nas graças da torcida Mas um menino da vila Um jogador diferente Realmente Tecnicamente E hoje ele fez o gol Teve chance de fazer Um outro gol Ali no finalzinho No quase Dois jogos Dois gols A média É bem interessante A Flávio Achei o Santos ontem Muito fraco Foi dominado pelo Ituano No primeiro tempo No segundo tempo O Ituano teve chance De fazer Teve três Quatro chances Claras De marcar Não marcou E aí nos acréscimos Por um acaso O Santos conseguiu um empate Mas escapou De perder o jogo ontem E perder feio Agora de novo Aparece um molequinho Com boa expectativa É legal Acho isso ótimo Tem o Arthur Gomes Que também é muito bom É legal Acho isso bem bacana Que tem oportunidade Claro que quem sabe A hora certa é o técnico Às vezes você queima o cara Porque você deixa passar o momento E às vezes você queima Porque você antecipa o momento Isso é uma arte Você saber fazer isso O nosso querido Miller Que é o nosso comentarista Aqui na Gazeta Sempre fala A sensibilidade Que o Silinho teve Para lançá-lo na hora certa Isso é uma característica Isso é uma virtude Que o cara pode ter Um dos grandes status Que o treinador precisa ter De novo O Santos teve prejuízo Jogando o Pacaembu Quase 20% do público Não pagou para entrar Nossa Foram 11 mil pessoas pagaram Entraram 13 Quer dizer Quase 20% não pagaram Eu não sei qual é Qual é a vantagem De você jogar Para perder dinheiro Se você jogar na sua casa Se você tiver 7 mil Na casa dele Ele não paga aluguel Ele não precisa ter Ele não precisa ter Deslocamento Ele usa O truque consumia dele Ele tem Os camarotes dele Que são usados Eu não consigo entender Qual é a vantagem De jogar no Pacaembu Sem contar que o piso Estava horrível Puseram areia Mas enfim Mais duas partidas Movimentaram a rodada De ontem no Paulistão A Ponte Preta Venceu São Bento Em Sorocaba 1x0 O Novo Horizontino Também fez 1x0 No São Caetano O jogo aconteceu Em Novo Horizonte Mais três jogos Completam a quarta rodada Do Paulistão Um jogo Está acontecendo agora No estádio Bruno José Daniel Santo André E Mirassol Estão empatando Em 0x0 Red Bull Brasil E Linense Jogam a 7h30 No estádio Moisés Lucarelli Em Campinas 8h na Arena Fonte Nova Em Araraquara Tem Ferroviária E Botafogo Confira como está A classificação O Corinthians É líder do grupo A Com 9 pontos Bragantino e Ituano Tem 6 O Linense 3 O grupo B Tem a liderança Da Ponte Preta Com 6 pontos O São Paulo É o segundo Com 4 São Caetano Tem 3 O Santo André Tem 2 O Palmeiras É o primeiro Do grupo C Com 12 pontos São Bento E Novo Horizontino Tem 7 A Ferroviária 2 O Santos É o líder do grupo D Com 7 pontos Botafogo Tem 3 Red Bull Brasil 2 E o Mirassol 1 Ô Michele Oi Falando em negócio de público Você falou dos 3 jogos Que tem hoje É Eu deixo aqui um desafio Não vai dar 5 mil pessoas Somando todos Eu não consigo entender O sentido desse campeonato Desse campeonato Não tem sentido O sentido é o apoio Dos presidentes de clubes Para a federação Onde você quiser Ontem o jogo do Fluminense O sábado Deu 488 pagantes Fluminense Fluminense e Madureira Esses 3 jogos Não darão 5 mil pessoas Eu não entendo Qual é o sentido disso Realmente Eu não consigo entender Para que isso Exceção feita ao lado de politicar Estou falando como negócio Dá prejuízo O cara bota dinheiro Teve um jogo Que a Ferroviária Pagou 16 mil Outro Acho que o Fluminense Que pagou 12 Eu não sei Para que é isso Para perder dinheiro Tudo porque eles tem medo Desses políticos Que tomam conta do futebol Por que não faz a liga Você resolve essa parada aí Agora a gente vai conferir Os gols pelos estaduais Do Rio de Janeiro Minas e Rio Grande do Sul Pelo campeonato gaúcho O Internacional Saiu na frente do Avenida Com Danilo Silva Nos acréscimos Do primeiro tempo Aos 14 A etapa final Roger apareceu E aumentou A vantagem do Colorado Dez minutos depois Ele marcou mais um E garantiu a vitória do Inter Pelo placar de 3 a 0 Já o Grêmio Segue fazendo péssima Campanha Neste início de estadual O Tricolor Perdeu para o São José Por 2 a 0 E agora Ocupa a penúltima Posição na tabela Everton Alemão E Goiano Fizeram os gols Do time da casa Em Minas Gerais O Cruzeiro visitou A Tombense E teve que buscar A virada Depois do gol De Daniel Amorim No começo Do segundo tempo Fred desencantou E marcou o primeiro dele No retorno Raposo Rafinha Aos 30 minutos Virou o placar E definiu a partida Do Ipatingão 2 a 1 Cruzeiro O Atlético Recebeu o patrocinense E tudo indicava Que seria um jogo fácil Para o Galo Nos primeiros 45 minutos Leonardo Silva E Diego Borges Contra Abriram 2 a 0 Só que no segundo tempo Marcelo Regis E Ademir Entraram em ação Para igualar o placar O resultado De 2 a 2 Deixou o Atlético Na quinta posição Do campeonato No Rio de Janeiro Botafogo Venceu Boa Vista Por 1 a 0 E assumiu A liderança Do grupo C Brenner De pênalti Fez o gol Do jogo O Fluminense Visitou o Madureira E voltou Com uma vitória Na bagagem Marcos Júnior Fez 1 a 0 Três minutos Depois William Deixou tudo igual E Pedro De cabeça Aos 45 minutos Garantiu a vitória Do Flú 2 a 1 E fim de papo A rede balançou Também no futebol Da Europa O Gazeta Esportiva Volta falando Da Liga de Basquete Feminino Em mais um domingo De transmissão Ao vivo Pela TV Gazeta O Blumenau Venceu na estreia Em casa Diante do Presidente Venceslau Confira Neste domingo A TV Gazeta Transmitiu ao vivo Mais um jogaço Da Liga de Basquete Feminino Atuando em casa O Blumenau Fez a estreia Na competição Encarando o Presidente Venceslau O equilíbrio Deu o tom Do confronto Com o time Catarinense Correndo atrás Do placar Durante praticamente Todo o primeiro tempo Mas no último lance Antes do intervalo Mariana Camargo Conseguiu a cesta Momentos antes Do estouro Do relógio E deixou A equipe Mandante Em vantagem No placar Deixar o primeiro tempo Em vantagem Blumenau 39 a 38 A gente ficou assim Eu acho que um pouquinho Surpresa Porque a gente esperava Acho que um pouquinho Mais de nervoso Na parte dela Se a estreia também Mas não aconteceu Estamos jogando tudo De igual para igual E eu acho que eleva Muito no nível Da partida também O jogo continuou Muito equilibrado Na volta do intervalo Mas com ligeira vantagem Da equipe do interior paulista Que terminou o terceiro quarto Novamente na frente 54 a 51 Só que a equipe De presidente Wenceslau Teve um apagão Ofensivo No início do último quarto E permitiu A reação Do Blumenau Que venceu O confronto Por 71 a 63 Destaque Para a armadora Kaká Sextinha da partida Com 22 pontos Foi 22 pontos Não meu Para a equipe Eu acho que Todo mundo trabalhou Para eu poder fazer esse ponto Para a gente ter vitória hoje As meninas foram muito bem Nós treinamos bem Conseguimos executar A equipe jovem Os erros que cometemos Em função Do pequeno tempo de jogo Que algumas tem Mas Kaká As mais experientes Souberam fazer Esse é o nosso caldo Essa mistura Dá uma boa química E eu estou muito contente Que a gente possa Daqui para frente Melhorar ainda mais Oportunizar essas meninas Um espaço Para mostrar o seu basquetebol E eu estou muito feliz Muito legal O basquete ontem Para variar Mais um jogo Que nós mostramos ao vivo Fica aí o convite Para você Todos os domingos Sempre 3 da tarde A gente começa um pouco Mais cedo Na verdade Fazendo a espera As 2h50 10 para as 3 10 minutinhos antes E ontem Foi um jogaço Bonito de se ver As meninas estão dando show E fica o convite Para você Acompanhar também O melhor do basquete feminino No Brasil LBF É na Gazeta E é muito legal Porque ficou uma briga No placar Sim Terminou o primeiro tempo Um ponto Uma sexta No segundo dos finais Isso é muito legal Do basquete Bom Agora a gente vai falar Do Flamengo O clube carioca Apresentou hoje O goleiro Júlio César O antigo ídolo da equipe Aos 38 anos Ele retorna Ao time que projetou Com um contrato De apenas 3 meses E um salário Simbólico De 15 mil reais O jogador vai usar Durante esse período A camisa de número 12 Que também estava aposentada Em homenagem A torcida rubro-negra Gostaria de agradecer Ao presidente Ao Rodrigo Por ter abraçado Esse meu projeto De 3 meses É uma coisa em que Pensei bastante Após a minha rescisão Com o Benfica E ponderei muito Depois da rescisão Se ia parar de jogar Ou não Mas devido a toda A minha história No futebol Devido a toda A minha história Também relacionada A esse clube Eu vi com bons olhos Juntamente com Muitos amigos Parentes Enfim Flamenguistas Que diziam Que eu não poderia Encerrar a carreira Sem fechar essa página Que seria a última página Da minha passagem Pelo Flamengo Eu entendo hoje Que o Flamengo É uma instituição Muito diferente Daquela que Eu deixei Há 14 anos atrás Volto feliz Volto Com muita vontade De trabalhar De ajudar De ser campeão E de encerrar Uma carreira Acredito eu Vitoriosa Brilhante E não poderia Ter escolhido Outro lugar A não ser Aqui nessa instituição Que sempre me abraçou Que me acolheu E se hoje Eu sou a pessoa Que eu sou Sou o homem Que eu sou O Flamengo Fez parte Da minha formação Fez parte Da minha formação Como homem Então eu reconheço isso Tive propostas De outros clubes Mas entendo Que hoje Por um gesto De carinho De amor Eu escolhi Essa casa aqui Para encerrar Minha carreira O Júlio César Já foi um dos melhores Goleiros do mundo Especialmente Em 2009 2010 Quando chegou Na Copa Na Copa Da África Do Sul E aí Depois Acho que depois Do episódio Do 7x1 Aí veio aquela Mas ele já tinha Uma certa idade E ele teve culpa Nenhuma Não nenhuma Mas acho que Vem aquela Mas olha Seu Três copos Do mundo Vem aí Para se aposentar Mesmo Jogar três meses E parar Agora engraçado Os números Do futebol Eles são malucos Um salário Simbólico De 15 mil reais Eu acho que o cara Lá na televisão Falou Pô Dá um simbólico Dez pra mim É verdade É muito curioso Mas pro Flamengo E pros números Do futebol Realmente é um salário Simbólico Que é a coisa Colocada no seu devido lugar Então mal respeito Pelo Júlio César Eu acho que Bacana Ele teve um ato Legal com o clube Que o projetou E vai ajudar Vai conversar com o pessoal Ensinar alguma Contar um pouquinho Da história dele Tem essa marca Que vai ficar pra sempre Na vida dele Mas isso não diminui O respeito que eu tenho por ele Acho que é um cara Que tem que ser considerado E é uma atração Afinal de contas É o campeonatinho carioca De repente aparece um jogador De três copas do mundo De seleção Campeonato que dá 448 De público No jogo de time grande E jogo toda semana Duas jogos por semana Quarta, sábado Quarta, domingo Quarta, sábado É botar a babaiada Pra jogar É o jeito Até pra dar uma Dar moral pra esse garoto Ah, eu gosto dele também A esposa dele A gente tava até comentando Susana Verna Eu tenho um grande respeito Por ela Também Ela sempre foi muito digna Nas declarações Na maneira como se comportou Ela abdicou a carreira Por ele Foi legal Tenho o maior respeito Pelos dois E é um casal bonito De se ver, né Aliás, você pode conferir Uma reportagem completa Sobre o Júlio César O Henrico tá preparando Lá no site GazetaSportiva.com Acho que já deve ter Entrado no ar Galeria de fotos Sobre a carreira dele Perfil, tudo GazetaSportiva.com Eu acho o segundo casal Mais legal Segundo casal Que eu mais admiro No Brasil Eu não vou perguntar Qual o primeiro Tá bom? Tá bom O anúncio oficial Demorou Mas hoje o Corinthians Apresentou o zagueiro Henrique no CT Joaquim Grava Veja com Jonas Campos Ele já estava acertado Com o Corinthians Desde dezembro Já vinha treinando Aqui no CT Joaquim Grava Mas só hoje Foi oficialmente Apresentado Aos 31 anos O zagueiro Henrique Enfim Chega para reforçar O time de Fábio Carilli É uma honra muito grande De poder vestir essa camisa É uma felicidade Muito grande Enorme De poder representá-la É um clube De muitas tradições De vitórias De títulos Então a gente sabe Da responsabilidade Que é de vestir essa camisa Mas a gente está preparando O motivo de tanta demora Para o anúncio oficial Do defensor Se deu por conta De questões burocráticas O jogador chegou A entrar na justiça Para conseguir a rescisão De contrato com o Fluminense Seu ex-clube Que acabou dificultando As negociações Entre o atleta E o Corinthians A gente já tinha Uma conversa Eu acho Quando acabou o campeonato A gente iniciou Uma conversa E ali foi se alimentando Até o Fluminense Chegou uma hora Que deu uma barrada nisso Mas Aí no final As coisas foram acontecendo E E às vezes A mala Escreve para o bem Em fase inicial De trabalho com bola E ainda sem data Para estrear Uma coisa é certa Henrique chega Com status De titular Como um eventual Substituto Do zagueiro Pablo E com objetivos Bem definidos Para o novo Desafio da carreira Tem libertadores Tem brasileiro Tem Copa do Brasil Claro que a seleção Como eu disse Futebol é muito dinâmico Muito rápido A gente deseja Sim, almeja Voltar Mas isso tudo depende Dentro de campo Buscar Cada treino A cada A cada Possibilidade Que possa demonstrar Meu trabalho A gente vai buscar Nosso espaço E Para que a gente possa Poder ajudar O sexto reforço Do timão Na temporada Já é rodado No futebol Teve passagens Por grandes clubes Da Europa Seleção brasileira Fluminense Coritiba E até pelo rival Do Corinthians Palmeiras Mas isso Ele prefere Deixar para trás Tudo é passado A gente vive o presente Muito feliz Com esse momento Que eu estou vivendo Aqui no Corinthians De poder chegar De poder acertar tudo E poder demonstrar No futebol Acho que esse é o meu pensamento Acho que o passado Tem coisas boas E coisas ruins Que aconteceram E a gente vai tirando Tudo isso de lição E olha Pelo menos Na entrevista coletiva O novo xerife Alvinegro Deixou bem claro Que está feliz Da vida Na nova casa A gente fica muito feliz Muito feliz mesmo A gente está muito contente Muito feliz Como eu disse Muito feliz De poder fazer parte Desse grupo Desse elenco Fazer parte do Corinthians Então a gente está muito feliz E honrado De poder estar aqui Junto com eles Flávio O Henrique Quando desmontou Especialmente no Palmeiras Depois foi negociado Com o Barcelona O Barcelona Ele chegou a jogar lá Pois é Eu imaginava até Que pelo futebol Que ele apresentava No Palmeiras Jogador técnico O zagueiro rápido Ele fosse Brilhar No futebol europeu Acabou não acontecendo Voltou para o Brasil Passagem aí Pelo Fluminense Agora no Corinthians Mas eu acho Um baita reforço Se a gente observar O trabalho desempenhado Pelo Carilli Todo zagueiro Que passou pelo Corinthians Questionado Ou não Jogou bem Se você pegar O Gil Despontou O Felipe Que ninguém acreditava Despontou O próprio Kleber Que foi jogar no Santos Pois é O Balboena Quando chegou Também era visto Com desconfiança O Pablo E todos eles Se tornaram Com status De seleção brasileira Imagina um jogador Como o Henrique Que tem Copa do Mundo Tem rodagem Faz seu reforço bacana É um cara inteligente É um cara que sabe se colocar Ajuda muito o grupo Ela com a travação Eu acho também É legal sim Acho que chega E vai chegar Como você falou A defesa Se adapta facilmente Claro Outra apresentação Sucesso Não é um momento Depois de um dia Eu já pedi desculpa Eu já pedi desculpa Pelas minhas redes sociais Eu acho que Isso foi um aprendizado Que marcou Para mim Gabriel garante Estar mais maduro Esclareceu Por exemplo Com a ajuda Do presidente Uma molecagem Recente Que vazou Nas redes sociais Antes dele Fechar com o peixe A gente estava falando De outra coisa E depois a gente começou A falar sobre o Santos E eu acho que foi Uma coisa verdadeira Não é meu presidente Se não pagasse Não teria como É verdade Ele se referiu mais A outro clube Do que nós Porque na verdade Essa transação Foi um Um sacrifício coletivo Coletivo A família dele Nós E também a Inter de Milão Todo mundo Deu um quinhão De sacrifício Então foi num desabafo dele A gente compreendeu E sem problemas Não Foi normal Se onde você trabalha Não te pagar Vai trabalhar Ah, então Tamo junto O investimento do Santos Para repatriar o Gabriel Por empréstimo Até dezembro É da ordem De 600 mil reais Por mês Eu quero muito Ajudar o Santos Primeiramente Porque eu sei Que é o clube Que está investindo em mim Que tem um grande time Um grande elenco E eu espero sim Ajudar o Santos Eu acho que a seleção É muito consequência Do meu trabalho Daqui no Santos Mas eu estou muito feliz Em voltar Estou muito contente Também tem a Libertadores Com a Campeonata Que eu nunca joguei Eu acho que isso Para mim vai ser muito especial O garoto vestiu O manto Alvinegro Praiano Em 157 jogos Marcou 57 gols E pretende O quanto antes Voltar a ser feliz De repente Restreia domingo Contra o Palmeiras O Flávio Observando aí A declaração Do Gabigol Espero mesmo Que ele tenha Aprendido com os erros Não é tão difícil Entender o que acontece Pelo menos A leitura que eu faço Se você achar Que estou equivocado Por favor Me corrija Mas é o que eu Penso O jogador brasileiro De maneira geral Ele é muito Mimado Então ele começa A se destacar Pelo drible Pelas jogadas E desde pequeno Começam a enfiar Na cabeça dele Ele é craque É craque É craque É jogador É craque Então ele está na base Ainda Ele já se acha O supra-sumo Do jogador De futebol E aí de repente E aqui no Brasil Isso é muito valorizado Agora que os técnicos Estão cobrando mais disciplina Tática Estão cobrando mais Senso de conjunto Mas o cara acha Que é só baixar a cabeça Sair driblando Fazer golaje Está tudo resolvido E aí chega da Europa Com essa auto-imagem Muito aguçada E acha que é Pelé Que é Deus E aí chega Tem que aguardar a vez dele Tem que treinar Com afinco Tem que ter noção De conjunto Perceber que não é ele E sim um grupo Um time E aí a chance Não vem Começa a bater o pezinho Ah não Quero voltar Eu vim pra jogar Se não é pra jogar E desperdício Uma chance De aprender muito De crescer culturalmente De crescer taticamente De ter um Se você observar Você observa Você observa Claro que você observa Mas você em casa A maioria dos jogadores brasileiros A maioria Que foi pra Europa Voltou muito melhor Muito melhor Como jogador E também Como um espírito De liderança Com visão Não só de jogo Mas visão também Da profissão E acho que o Gabigol Perdeu Essa oportunidade Como ele está Só emprestado Depende dele Da volta por cima Fazer um bom Campeonato pelo centro Chamar a atenção Da Inter Da Inter De novo Pra de repente Voltar pra Europa E tentar um recomeço Eu acho muito difícil Em todo caso Quando o jogador Volta assim Então prematuramente É difícil retornar O problema todo É o aspecto tático Que você passou É um mundo diferente É um esporte diferente Que pratica aqui no Brasil Eu não vou fazer juízo de valor Porque cada um gosta O que gosta Mas a diferença É gigantesca Gigantesca A gente vê a diferença Quando tem essas disputas Desses teóricos mundiais O Real Madrid Na pior fase da vida dele Jogou contra o Grêmio O melhor time da América E é como se não tivesse jogo É quase uma brincadeira Então quer dizer Não dá Difícil Se o jogador O Lucas Não aprendeu taticamente Saiu Agora talvez Tenha uma chance do Totten Mas não tem jeito Ou você Tem uma adaptação tática Ao que se joga lá Ou você está fora Não tem jeito E é curioso Você falou do Lucas agora Não sei se você se lembra Da situação Que o Leão No São Paulo Deu uma bronca no Lucas Que ele baixava a cabeça E saía do Leão Todo mundo E ele não gostou Saiu de bico Com a declaração do Leão O que aconteceu lá fora? Parece que é a mesma coisa Se dá razão Para o treinador Que está tentando Ensinar ali o atleta Vamos ver Para o Santos Vai ser uma boa E ele também quer Por causa da Copa do Mundo Ele quer mostrar O futebol dele Vamos ver né E a segunda-feira No São Paulo Foi movimentada Com as apresentações Do meio-campista Nenê Do atacante colombiano Trejas E também Um final feliz Com a polêmica Envolvendo o peruano Cueva Veja com Marina Paniza Olá Michele O São Paulo Voltou a treinar Aqui no CCT da Barra Funda Depois da derrota Do último sábado Para o Corinthians Apesar do mau início No Campeonato Paulista Não é hora de se desesperar Na próxima quarta-feira Às 9h45 da noite O Tricolor estreia Na segunda competição De 2018 Enfrenta o Madureira Do Rio de Janeiro Pela Copa do Brasil A partida não será Nem aqui em São Paulo E nem no Rio de Janeiro Será no Estádio do Café Em Londrina Mas antes de falar Da Copa do Brasil O grande assunto Aqui no centro de treinamento Do São Paulo Foi o meia cueva O peruano Teve uma reunião Com a diretoria E com o presidente Para saber se seria Reintegrado Ao elenco do técnico Dorival Júnior Relembrando o caso Do Cueva Ele teve alguns casos De indisciplina Ele voltou das férias Atrasados Com seis dias de atraso Revoltado com a reserva Pediu para não ser relacionado Contra o Mirassol E ainda por cima O São Paulo recusou Uma proposta por ele Da Arábia Saudita Na semana passada E deixou o jogador Ainda mais revoltado Com isso Com este mal estar Com a diretoria Ele também ficou fora Da partida contra o Corinthians Mas parece que está tudo resolvido Porque o peruano Treinou normalmente Na tarde de hoje Outra novidade Foi o anúncio oficial Do quarto e do quinto Reforço Tricolor O meio campista Nenê Que estava no Vasco Fechou com o São Paulo Por duas temporadas O atacante Trelles Colombiano Que estava no Vitória Também fechou com o São Paulo Por quatro anos Eles fizeram exames médicos E assinaram o contrato E foram oficialmente apresentados Pelo diretor de futebol Raí Uma felicidade muito grande Já de começo Por saber Do interesse De um grande clube Como o São Paulo Então Isso não era de hoje Então para mim Isso é realmente Um reconhecimento Do meu trabalho E eu fico muito feliz E ainda mais motivado Chegando agora Para realmente Poder mostrar O meu futebol Ajudar da melhor maneira possível E realmente Dar o máximo de mim Dentro De campo Para ajudar O time A conquistar Todos os objetivos Estou muito contente De estar aqui Tem jogadores De muita qualidade Sei que o time Está passando por um momento Que precisa ganhar coisas Então Venho com essa vontade Com essa gana De vencer E todos os jogos Vou dar a vida Para esse time O São Paulo Volta a treinar amanhã E em seguida Viaja para Londrina Para a estreia Na Copa do Brasil Com as informações Do tricolor Marina Paniza Para o Gazeta Esportiva Bom O que você acha Desse reforço Zé Flávio Não é bem O treles E o Nenê O Dorival Não pediu É Eu não sei qual é O acordo Que existe Se o treinador É que contrata Ou se a direção Isso aí é um acordo Entre eles Enfim Eu não gosto muito disso Também não gosto Acho que tem que passar Pelo treinador É Mas como a gente sabe Que não há Uma segurança de trabalho Então Os caras Eles fazem A contratação deles Porque eles já estão pensando Em trocar de treinador Então Exatamente isso Passa para mim Uma sensação De Improviso De improviso E de falta De Sugere que o técnico Não tem credibilidade Eu acho que Quando o Dorival Fala assim São bons jogadores Tudo mais Mas não passou por mim Eu acho que ele está Querendo realmente Sinalizar Que está insatisfeito Não é nem insatisfeito Ok O clube tem direito Para o clube Não é aquilo Que ele vai usar Como projeto Do jogo Mas isso não Respalda o treinador Com relação ao Cueva Eu acho uma lástima Uma lástima Ele sempre foi irresponsável Ele não quer nada com nada Os jogadores do São Paulo Mais importantes do ano passado Pediram ao Pintado Que na época era o técnico Para não escalá-lo Porque ele atrapalhava o grupo Isso foi levado Da direção do São Paulo Aí o presidente falou assim Faz o que você quiser Quando o Pintado Tirou o Cueva Ele foi mandado embora Então ele é peixinho Do presidente E diferentemente Do que era Quando o Lugano Foi entre aspas Peixinho Do Marcelo Portugal Gouveia Ele deu lucro Ele demonstrou Amor pelo São Paulo Tanto que agora Faz parte da comissão técnica Esse Cueva Não tem responsabilidade Nenhuma Ele é um moleque Ele é irresponsável Comprometimento zero É com ele mesmo Eu acho até que Mais um ponto de divergência Entre Dorival E a direção O Dorival Acho que deixa bem claro Quando ele diz assim Tá com a diretoria Que ele não quer Contar com o jogador Eu acho que os jogadores Não querem trabalhar com ele Pois é Ele é irresponsável E aí vai ter que aguentar Também o gola abaixo O Cueva Até aí tudo bem Até porque Aguentando ou não aguentando Se não tiver resultado O cara sai Mas é uma lástima Que o irresponsável Tem a vantagem de novo Bom Hora da gente saber O resultado final Da nossa enquete Do site GazetaSportiva.com A pergunta dessa segunda Foi a seguinte Qual a apresentação Mais importante do dia E a galera respondeu Que foi a do Henrique Com 77% dos votos É isso aí É a opinião do povão Se tem mais corintianos Também assistindo o programa E o corintiano ficou feliz Com o Henrique E eles que votaram Olha O GazetaSportiva Vai ficar por aqui A gente se encontra A seguir no Jornal da Gazeta Porque o Celso Cardoso Tá dando curso aqui na faculdade Flávio Prado volta na quarta-feira E a gente encerra o programa Homenageando Tommy Ramone Ex-baterista E produtor dos Ramones Que completaria hoje 69 anos Tchau Tchau Um abraço Tchau 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 Tchau